E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1, estamos com mais um vídeo de Final Fantasy Brave Exville. Antes de falar do vídeo de hoje, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que você curta muito nossos vídeos, não deixe de conferir nossa playlist Geek e Fantasy, que tem um monte de dica legal de Final Fantasy Brave Exville pra você. Também, já clica em se inscrever e no sininho do lado pra você receber as notificações semanalmente. A gente posta vídeo de Final Fantasy toda quarta-feira, tem sempre novidade pra vocês. Antes de falar do vídeo, eu também queria mostrar, olha o que chegou lá direto do Japão, o meu Carbunco do Final Fantasy XV, essa versão do Final Fantasy XV, olha o tamanho dele perto da minha cabeça, ele é gigante, eu achei que ele era pequenininho, mas ele é grande pra caramba. Esse personagem eu comprei pela internet, o Carbunco eu comprei pela internet, demorou um mês e meio, pra quem tá curioso, pra saber quanto demora, demora bastante pra chegar aqui do Japão até aqui, demorou bastante, mas chegou e valeu muito a pena. Eu fiquei muito feliz, gosto muito dos personagens do Final Fantasy, seja eles os Ispers ou as unidades, eu gosto muito. E olha só, que lá atrás também tem a Fina, que eu mostro num outro vídeo pra vocês, pra esse vídeo não ficar também muito grande, que vai ser um vídeo curtinho. E vai ser um vídeo curtinho porque nós vamos falar sobre Super Trust Moogle, e o Super Trust Moogle, raríssimo aí, que é a versão mais rara dos Trust Moogles, né, desses Trust Moogles. Nós temos aí outras versões que nós vamos mostrar em outros vídeos, mas esse vídeo é especial pra ele. Por que que é especial? Porque você só vai conseguir ele raramente em eventos extremamente especiais, ou através dos Super Trust Tickets, que você precisa juntar 100 tickets pra trocar por um Super Trust Moogle. E por que que é tanto ticket e tão difícil de conseguir? Porque você vai ganhar um Super Trust Reward, né, que é bem raro aí você conseguir. Pra você utilizar os seus Tickets, você vai lá no King Moogles, vai clicar no Capitão da Guarda, que é esse personagem Moogle à direita, e vai trocar o seu 100 Super Trust Tickets por um Super Trust Moogle. Aí quando você trocou, ele vai ficar no seu inventário, salvo lá, não vai ter nenhum problema. Pra você utilizar o seu Super Trust Moogle, é como todos os outros Trust Moogles que você tem, que você já utiliza normalmente. Você vai entrar aí no seu inventário de unidades, né, você vai clicar aí na sua parte de Units, e aí dentro dela você vai colocar Inhancing Units e selecionar o personagem que você quer ganhar o Super Trust Reward. Vai colocar o seu Super Trust Reward e vai juntar ele dentro do seu personagem. Tem uma observação que você só pode usar esse Super Trust Moogle em personagens de 7 estrelas, em personagens que já estão 7 estrelas, já estão na forma 7 estrelas. Não adianta tentar no personagem 6 estrelas, 5 estrelas, que ele não vai nem deixar você equipar. Então você tem que juntar ele em personagens que já tenham 7 estrelas, porque aí ele habilita o Super Trust Reward. E aí você tá aí, Super Trust Master, ganhei meu Super Trust Master maravilhoso, e você também vai ficar mais perto de conseguir melhorar os seus equipamentos, assim você vai ter mais chances de batalhar com triais mais difíceis e conseguir evoluir em seus personagens. Eu falei que o vídeo de hoje era bem curtinho, mas é um vídeo que muita gente tava com dúvida, e eu espero que vocês tenham tirado sua dúvida. Vai ter outro vídeo que nós vamos falar sobre todos os outros Super Trusts, os Trusts, na verdade, moguls que existem aqui em Final Fantasy, que são bastante, tem uma variação bem grande, e aí a gente vai falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, clique no like pra nos ajudar, também comenta aqui embaixo o que você gostaria que a gente fizesse nos próximos vídeos, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho